A roda do caminhão de bombeiro gira, 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 gira A roda do caminhão de bombeiro gira, gira, pela cidade A roda do caminhão de bombeiro gira, 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 gira A escada do caminhão de bombeiros sobe e desce Sobe e desce A escada do caminhão de bombeiros sobe e desce Pela cidade A mangueira do caminhão de bombeiros A mangueira do caminhão de bombeiros faz Pela cidade O caminhão de bombeiros vai salvar o dia Salvar o dia O caminhão de bombeiros vai salvar o dia Pela cidade A roda do caminhão de bombeiros gira, 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 gira A roda do caminhão de bombeiros gira, gira pela cidade A roda do caminhão de bombeiros gira, 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 gira A roda do caminhão de bombeiros gira, gira pela cidade Vamos andar de bicicleta Mas eu estou com medo Você sabe andar Não, não sei É só tentar Eu vou tentar Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedala Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando Está gostando Sim, estou Sim, estou É divertido É demais Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Formes, olha só que legal o trator As rodas do trator Giram, 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 giram As rodas do trator Giram, giram pela fazenda As rodas do trator Fazem plof, 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 plof As rodas do trator fazem plof, plof, plof Pela fazenda A pá do trator sempre cava, cava, cava Cava, 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 cava A pá do trator sempre cava, cava, cava Pela fazenda A chaminé do trator faz plof, 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 plof A chaminé do trator faz plof, plof, plof Pela fazenda A buzina do trator faz pip, 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 pip A buzina do trator faz pip, pip, pip Pela fazenda Em formes, vamos conhecer o senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar No sinal vermelho tem que parar No vermelho pare Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer Quando devo ir Quando devo ir E quando devo ficar Quando devo ficar O sinal verde pode ir Pode ir, pode ir O sinal verde pode ir No verde você vai O sinal verde pode ir Pode ir, pode ir O sinal verde pode ir No verde você vai Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? O sinal amarelo, tome cuidado Tome cuidado no amarelo Vai mudar Tome cuidado no amarelo O sinal amarelo, tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo Obrigada, Senhor sinaleiro Isso ajudou demais Não é mesmo, Farms? Vejo vocês na próxima Tchau Pequenos trabalhadores, estão prontos? Com chapéu e luvas? Sim, estamos prontos, mas você não está Estrondo, estrondo, estrondo É o som da ação Estrondo, estrondo, estrondo É o som da construção Estrondo, estrondo, estrondo Vamos brincar na areia Estrondo, estrondo, estrondo Não vai dar uma mão Cabe, desenterre a sujeira O escavador está aí Trabalhando na areia O escavador cava a terra Sujeira sobe, sujeira faz pop A escavadeira já caiu Se movendo, carregando aí O caminhão está a caminho Estrondo, estrondo, estrondo É o som da ação Estrondo, estrondo, estrondo É o som da construção Estrondo, estrondo Estrondo, estrondo Sai sujeira, sai sujeira O bultoso é, é suave Esmagando, limpando o caminho Com a sua escavadeira Rolando, rolando, rolando a sujeira Rolando de areia e porões Embalando, rolando tudo aqui As máquinas vão construir Estrondo, estrondo, estrondo É o som que faz Estrondo, estrondo, estrondo As máquinas vão construir A sujeira está pronta Agora falta o cimento Vamos começar a misturar Virar, bater, misturar e despejar Estrondo, estrondo, estrondo É o som da ação Estrondo, estrondo, estrondo É o som da construção Estrondo, estrondo, estrondo É o som da ação Estrondo, estrondo, estrondo Máquinas da construção Estrondo, estrondo Estrondo, estrondo, estrondo Máquinas da construção Estrondo Vroom, você dirige Swish, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda Pisca, vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Tem muitas lombadas Vroom, você dirige Swish, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda Pisca, vai pra esquerda Pisca, vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Por aí Vroom, você dirige Swish, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda Pisca, vai pra direita Faz sexo Por todo o dia O dia inteiro Role seu carro Dirigindo Todo dia Tome cuidado Com coisas no caminho O seu carro O seu carro Anda por aí Cuidado Tem muitas lombadas Por aí Eu nunca estive em um trem antes Bem, então isso vai ser uma leitura Lily Eu vou fazer macaquice É melhor você se comportar, jovenzinho Agora sem gracinhas, Charlie Tá, sim senhora Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário É hora de relaxar Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchu 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 Oh Ruby O que você está pensando? Ruby quer aventura Em algum lugar distante Ela se adora viajar Charlie adora brincar Lily ama os Tchutchus As rodas fazem países brilhantes Que dia perfeito Eu amo andar de trem É, dia mais Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário Ei, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchu 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 Olhe, tem alguém conduzindo o trem Ele é o condutor Eu gosto dessa palavra O condutor conduz o trem Ele subia e conduz Faz barulhos engraçados Como um monte a galá Adoro quando sai vapor Eu amo olhar pela janela Eu amo mostrar minhas bonecas Adoro te surpreender Charlie, conforte-se Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe para esse cenário Olha, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchu 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 Um dia perfeito para um passeio de trem Indo pelos trilhos Indo pelos trilhos do trem Olha todo esse verde Tudo fica mais bonito Como em uma revista Verdade! Quando o passeio acabar Todos nós iremos dizer Obrigado condutor do trem Tivemos um dia incrível Um, dois, três, quatro Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Ei, olhe para esse cenário Ei, e a minha máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchu 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 Isso foi muito divertido, Tchu Tchu Charlie Sim Tchu 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 Tchu